E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira comentando sobre uma entrevista que o James Harden cedeu nesses últimos dias, que acabou repercutindo muito na imprensa americana. É o seguinte, o Harden cedeu uma entrevista para o Sam Emick, do portal The Athletic, e nessa entrevista ele falou sobre muitas coisas. Falou sobre o seu momento no Los Angeles Clippers, sobre a sua expectativa para o time. Ele comentou também sobre aquela história de que ele gostaria de voltar para o Houston Rockets, ele revelou se teve ou não conversa entre ele e Houston durante off-season, e ele revelou também alguns detalhes sobre a sua polêmica saída do Philadelphia 76ers. Para quem não se lembra, ou para quem simplesmente não acompanhou essa novela que foi a saída do Harden de Filadélfia, durante off-season o Harden pediu para ser trocado do Sixers, e ele justificou esse pedido de troca, dizendo que o Daryl Morey, que é o GM do Sixers, teria mentido para ele. Inclusive, durante uma viagem para a China, o Harden chamou o Daryl Morey de mentiroso e disse que jamais iria trabalhar com ele de novo. Segundo o Harden, o Daryl Morey teria prometido para ele uma extensão máxima nessa off-season, só que na hora de negociar, o Morey meio que disse que nunca tinha prometido e que a extensão máxima não ia rolar. Daí o Harden disse que foi por isso, por essa mentira, por essa promessa não cumprida, que ele pediu para ser trocado do Sixers. Na época, a NBA até abriu investigações para ver se tinha rolado alguma coisa ilegal nas negociações, se o Morey realmente tinha feito promessas para o Harden. Na época, a NBA não descobriu nada, não viu nenhuma coisa ilegal, mas o Harden, nessa entrevista para o Sam Emick, ele garantiu que o Morey prometeu sim uma extensão máxima para ele. Nesse vídeo, eu irei comentar sobre algumas falas do Harden, mas antes de eu começar, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante. E se puder, cara, se inscreve no canal, que vai me ajudar demais, tá bom? Então, vamos lá, cara, já vou começar aqui lendo a primeira declaração do Harden sobre essa situação ali em Filadélfia, sobre essa saída dele. Ele falou o seguinte, Quando ele fala sobre, ah, eu abri mão de muita coisa antes, o Harden, ele está se referindo, A off-season passada, sem ser essa off-season, off-season passada. O que aconteceu? Na off-season passada, o Harden, ele tinha a possibilidade de assinar um contrato bem gordo, né? De pegar muita grana. Só que aí, ele abriu mão de muito dinheiro para dar para o Filadélfia uma flexibilidade maior, né? Em termos financeiros, né? Para o Sixers poder investir em reforços. E o Sixers até investiu bem, né? O Sixers até conseguiu alguns bons reforços, graças a essa atitude do James Harden de ter aberto mão de grana. Na época, eu até fiquei surpreso porque o Harden, ele nunca abriu mão de dinheiro. Em nenhuma renovação, o Harden abriu mão de dinheiro. Só que nessa, em especial, ele abriu mão de grana. Só que segundo ele, ele só abriu mão dessa grana porque ele teve a garantia do Darumori de que nessa off-season, ele iria receber um caminhão de dinheiro nessa extensão. E aí, por isso que ele fala, cara, eu abri mão de muita coisa antes. E aí, o Sam Amick, que não é bobo nem nada, ele quis tirar uma aspa objetiva do Harden. E aí, ele perguntou, você está falando que o Darumori te prometeu um contrato máximo se você abrisse mão de dinheiro? Aí, o Harden soltou a aspa. O máximo, sim. E isso foi dito por Darumori. Então, o Harden cravou. Eu abri mão de dinheiro porque o Mori me prometeu um contrato máximo. Bom, e aí, ele seguiu falando sobre essa situação, sobre a relação dele com o Darumori. Eu e Darumori tivemos uma relação muito boa até ali. Então, eu esperava que as nossas tratativas acontecessem pouco depois da nossa eliminação nos playoffs, mas não houve comunicação entre nós. Sou muito inteligente. Sei como as negociações acontecem na NBA. Então, descobri tudo. Entretanto, sou eu quem vou decidir o meu próximo movimento. Eu entendo que isso seja um negócio. Ele faz o melhor para a franquia e eu faço o que é melhor para mim. E eu não me importo com o que as pessoas dizem. Elas, na sua maioria, não sabem de nada. Portanto, faço o melhor para mim e minha família. É simples. E aí, o Harden, ele falou que a maior mágoa dele em relação ao Sixers e o Darumori foi por conta do tempo que demorou para a novela terminar. E realmente, cara, essa novela da saída do Harden e do Sixers durou muito mais do que deveria. E isso acabou prejudicando o Sixers, que durante todo o training camp teve que lidar com essa situação e prejudicou o Harden, porque o Harden ficou muito tempo parado. Se o Sixers tivesse resolvido essa situação o mais rápido possível, tivesse resolvido isso antes do training camp, o Harden teria feito uma preparação completa no seu novo time, que provavelmente seria o Clippers, porque desde o começo ele deixou claro que ele queria ir para o Clippers. E aí, hoje, talvez, o Clippers já estivesse jogando bem melhor tendo o James Harden, porque o Sixers meio que está aprendendo a jogar com o Harden no meio da temporada regular. E aí, derrotas estão acontecendo. Então, ele fala que a maior mágoa dele, né, que o que deixou ele chateado, foi o tempo que demorou para isso se resolver. Ó, eu não digo, aspas do Harden, eu não digo que fiquei com medo ou nada disso, mas precisei ser muito paciente. No nosso primeiro contato, me foi informado que seria um processo de 10 dias, porém, a coisa toda durou mais de 4 meses. Então, falaram que em 10 dias ia estar tudo resolvido e durou 4 meses. Atrapalhou a minha vida e a deles. Eles fizeram com que fosse mais louco do que realmente era. Eu abri mão de tudo para ir para o Sixers e para o lado de pessoas em quem eu confiava. Então, isso me incomodou muito. E aí, cara, eu estou meio que com o Harden nessa aqui, sabe? Não estou dizendo que foi certo ele pedir troca, não estou dizendo que foi certo ele, né, que ele acertou ou errou em confiar no Darmore. Não estou falando isso. Mas, em relação a esse tempo que demorou para a situação se resolver, eu, cara, eu concordo que foi bem ruim para ele. Foi bem ruim para o Harden. Era para isso ter se resolvido muito rápido. E se realmente foi dito para ele que ia se resolver em 10 dias e acabou sendo resolvido em 4 meses, cara, eu acho que o Harden tem razão em ficar chateado. Eu acho que a mágoa dele é justificada. Eu ficaria chateado também. Se eu chego no meu serviço e falo, galera, quero sair, tá? Vou aqui cumprir meu aviso prévio de um mês e depois eu vou embora. Show. Se eu cumpro meu aviso e a empresa fala, Luiz, te falar, vai embora agora não. Cumpre mais 3 meses de aviso. Eu ia ficar puto. Eu ia ficar puto. Ninguém quer ficar num lugar contra a vontade. Ah, mas o contrato envolvido. Tá bom, beleza. Tinha um contrato. Mas a gente tem que levar em consideração a vontade do cara. Pô, velho, falaram para ele que ia se resolver em 10 dias. Virou uma novela, cara. Então, nesse ponto, eu meio que estou com o Harden. Nesse ponto, eu meio que estou com o Harden. E fechando o assunto da Romori, o Sam Emick perguntou para ele se a briga é definitiva ou se existe a possibilidade de uma reconciliação. E aí o Harden falou, elas não me conhecem de jeito nenhum e eu estou bem com isso. Eu nunca voltei nada para as pessoas que me difamam por aí. Eu acho que a verdade sempre aparece hora ou outra. E eu também me surpreendi muito com tudo que aconteceu. A minha relação com o Mori era como um casamento. Conversávamos sobre várias coisas que não são só basquete. Eu só queria que ele tivesse conversado comigo e me dissesse que eles não gostariam de oferecer um valor tão alto. Podíamos conversar. Eu faria uma contra-oferta ou algo do tipo. No entanto, ele apenas me ignorou. Então, será que ele me respeita de verdade? Será que é esse o tipo de pessoa que eu devo ter por perto? Eu não acho. Por fim, as pessoas têm jogado sujeira no meu nome e falado do que não sabem. Mas os mocinhos sempre ganham no final. Então, parece que a relação entre os dois realmente foi para o buraco. E parece que não tem reconciliação. Parece que o Harden realmente ficou muito chateado com o Daryl Mori. E essa amizade que durou muito tempo. Para quem não sabe, os dois são amigos. Eram amigos, né? Desde a época do Houston. Foi o Mori que trouxe o Harden. Que levou o Harden para o Houston. Então, era uma amizade muito longa. Mas que, depois dessa situação aí, essa amizade acabou. Para fechar aqui o vídeo, eu só quero comentar sobre a declaração do Harden. Em relação aos rumores de um possível retorno ao Houston Rockets. Porque durante a off-season, muito foi falado de que o Harden queria voltar para Houston. Que o Harden queria voltar para o Rockets. Que ele ama a Houston. Que ele se sente em casa em Houston. E aí, o Sam Emick perguntou isso para ele. Ele falou o seguinte. Isso é uma coisa que me incomodou. Nunca disse isso. E nem é o que eu tenho feito, por exemplo, nas últimas temporadas. Houve sim reuniões a respeito de como o meu estilo de jogo atual se encaixaria por lá. Cheguei a falar com o Emil Doca. E, por fim, não houve uma resolução para uma reunião entre nós. Mas, quem disse que meu objetivo era fazer 30 pontos por lá, está mentindo. Então, segundo o Harden, realmente, ele conversou com o Emil Doca. Falou, conversaram, se o estilo de jogo dele ia casar com o estilo de jogo do Doca. Mas, não passou disso. Não passou disso. E ele deixou muito claro que ele não... Que ele não queria voltar para o Houston só para ter um protagonismo ofensivo. Não. Não era... Não teve nada disso. Então... Ah! Acho que é importante também passar aqui a declaração dele sobre o Clippers, né? Ele foi perguntado sobre a experiência dele em Los Angeles. E ele falou o seguinte... Mostramos alguns sinais muito bons. Acho que oscilamos muito e isso é normal para um time montado recentemente. Temos alguns jogos em que rapidamente entendemos o que estamos errando e consertamos em quadra. Outros que só percebemos após o jogo terminar. Mas temos uma temporada inteira para isso. Mais importante é como seremos na pós-temporada. Esse é o mais importante. Então, Harden deixou claro que ele compreende que o time está oscilando. Ele meio que falou... Ah! Temos dias bons. Temos dias ruins. Mas temos uma temporada inteira aí para ajustar. E o importante é estar bem nos playoffs. E eu também acho, cara. Eu também acho que o importante é estar bem na pós-temporada. Eu acho muito difícil o Clippers ficar fora dos playoffs, mesmo oscilando tanto. Então, eu acho que o mais importante, o foco do Harden e do Clippers em si, tem que ser deixar esse time na ponta dos cascos para o playoff. Se vai conseguir, tendo o Tyron Lu no comando, não sei. Mas eu acho que esse tem que ser mesmo o foco do Clippers. Então, é isso, gente. Essa foi a entrevista do Harden. Foi uma entrevista que repercutiu para caramba. Essa declaração dele sobre o Darumori acabou gerando muita discussão. Acabou gerando uma repercussão muito grande mesmo. Algumas pessoas, alguns jornalistas estão cobrando um posicionamento do Darumori. Mas eu acho muito difícil que o Mori dê alguma declaração sobre isso. Eu acho que o Mori, o que ele mais quer é colocar isso debaixo dos panos e seguir a vida. Mas o Harden não vai esquecer isso, não. Isso realmente magoou o Harden e ele não está fazendo questão nenhuma de deixar essa história morrer. É isso. O que você achou das declarações do Harden? Você acredita que realmente foi oferecido para ele uma extensão máxima? Ou você acha que ele está, sei lá, inventando isso só para justificar o pedido dele de troca? Comenta aqui o que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.